Crimes contra a vida não falta, né? É, no Nordeste Mineiro, vamos começar por lá. Um rapaz de 21 anos foi morto a tiros na porta de casa em Serra dos Aimorés, no Vale do Mucuri. De acordo com a polícia, o suspeito foi atacado por um parente da vítima durante o crime e acabou morto por populares. Fantônio Peço tem as informações sobre esse caso. Mecometes, na cidade de Serra dos Aimorés, um cidadão morreu ontem atingido por diversos disparos de arma de fogo. A vítima foi identificada como André Ferreira Pardim, de 21 anos. Segundo informações, o André estava na porta de casa quando um homem se aproximou armado e apontou a arma para o André. Esse crime aconteceu no distrito de Santa Mônica, que fica já na divisa de Minas com a Bahia, porque o município de Serra dos Aimorés tem uma particularidade. Tem uma parte do município que um bairro, uma localidade, uma comunidade é Bahia e a outra já é Minas. Então, por isso, o distrito de Santa Mônica. O cidadão aproximou e apontou a arma para o André. Ele abraçou a filha dele de dois anos e usou ela como escudo. Mas o cidadão ficou o tempo todo pressionando para que ele deixasse a criança. A mulher do André tomou a criança e fugiu para dentro de casa, no momento em que ela escutou os estampidos de tiros. O detalhe é que o sogro do André, ao tomar conhecimento daquela situação, porque ele estava num bar próximo, ele foi até o local. Quando veio aquela situação, ele partiu em direção ao agressor. Os dois entraram em luta corporal. O homem, o sogro do André, conseguiu tomar a arma do Rodrigo, que é o cidadão que atacava o André. Tomou a arma dele, mas ele acabou na briga, ele tomou um disparo de arma de fogo na barriga. Ele deixou o cidadão lá, o Rodrigo, e foi até em casa. E quando ele retornou ao local da briga, o Rodrigo tinha sido agredido por populares lá no local, com pedaços de pedra e, infelizmente, veio a óbito. O André, que a gente contou no início aqui, que foi vítima de disparos de arma de fogo, ele foi socorrido por uma equipe para um pronto-socorro na cidade de Teixeira de Freitas, que é o mais próximo lá da comunidade. E ele tem ferimentos, mas não corre risco de morrer. O Rodrigo morreu por conta dessas agressões. Uma das pessoas que agrediu o Rodrigo foi identificada. A polícia não conseguiu localizar e já é a polícia da Bahia que não conseguiu localizar. E o sogro do André, que teve essa luta corporal com esse Rodrigo, ele foi preso pela polícia militar de Minas Gerais. Olha para você ver que ocorrência complicada, Nicomédias, com a polícia da Bahia, a polícia de Minas Gerais, e foi levado para a delegacia para esclarecimento de toda essa situação. Fantoni Peço para o Balanço Geral. Está certo, Fantoni?